A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que consigo ir até à Estrada Municipal. Que é? Passa ali à frente. Não estou lá a ver vedação nenhuma, não estou a ver nada. Vamos tentar. A Estrada passa ali à frente. e depois entro lá mais à frente é isso nem para frente é sempre para andar acho que posso ir não sei acho que posso deixar tudo aqui que não O que é isso? Correto. Está aberto. Boa tarde. Isto dá para passar por aqui? Ou isto é... Está bem? Obrigado. Nada. Eu vi lá de fundo e só este caminho que existe aqui mais perto. Do lado baixo. Olá, brigadinho, desenho, boa tarde. Estou simpática. Portanto, isto que a minha é público, bacana. Ósseo. Sem cães, sem nada. Uma pessoa de meia idade, super simpática. Isto vai dar...ah, vai dar aqui. Vai dar para esta casa. Fiz. Bem, daqui para a frente já foi filmado. Vocês conhecem esta rua. Aqui hoje é o Mota Lima. Vocês já conhecem. Até mais daqui a pouco.